Nós estamos com o vereador Antoniel Soares dos Santos, de Marabá Paulista. Ele tem 50 anos, é inspetor de alunos e está cumprindo a sua primeira legislatura na cidade de Marabá Paulista. E ele faz parte do partido PPS. E nós vamos conversar com o Antoniel, que tem sido um dos políticos de maior inspiração na cidade de Marabá Paulista, já que ele tem ido várias vezes a São Paulo, apresentado muitos projetos sociais, está mexendo com o esporte, enfim, está fazendo um bom trabalho na cidade de Marabá Paulista. Antoniel, de onde vem tanta inspiração? Você desejava isso mesmo numa primeira legislatura? Primeiramente, boa tarde a todos. Adorei o blog de Antoniel Moret. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Você que acompanha meu trabalho. Então, Antoniel, eu sempre gostei da política. Eu entrei na política porque eu gosto. E eu vejo que hoje, através da política, a gente consegue ajudar muitas pessoas, trazendo alguma coisa para o município. Então, assim, eu vou a São Paulo sempre, às vezes eu estou indo, na medida do possível, para apresentar, buscar algum recurso, para estar ajudando o nosso município, que passa por uma situação meio complicada, como todos os municípios vêm passando, né? Mas a gente, graças a Deus, é uma inspiração, é um prazer fazer isso. É prazeroso para mim. O meu primeiro mandato é estar conseguindo fazer esse trabalho. É um pouquinho mais ampliado na área do esporte, né? Porque é uma forma que eu sempre gostei do esporte, não deixando as outras coisas de lado, né? Claro. Mas hoje, assim, é um trabalho mais aprofundado, mais o esporte. Onde a gente vem hoje fazendo um trabalho bem legal, frente a uma associação que a gente conseguiu criar dentro do município de Marabá Paulista. E, Antoniel, vamos falar da política em Marabá Paulista. A Câmara Municipal de Marabá Paulista tem quantos vereadores? E qual que é o cenário político que o Antoniel analisa em Marabá hoje? Antoniel, hoje nós somos nove vereadores, né? Dentro da... que representa o Legislativo de Marabá Paulista, né? Então, hoje, tudo que o prefeito tem mandado de projeto de lei, que é em prol do município, todos os vereadores estão de acordo, né? Todos votam sempre a favor. O debate de projetos são normal, né? Porque dentro de uma Câmara é pra ser debatido o projeto. Então, o que for de bem pro município, todos que o prefeito tem mandado, a gente tem votado. Então, assim, se é bom pro município, é bom pra população, então nós estamos de acordo com esse projeto. Agora, o que for que vem, se for pra ser, tipo, assim, alguma coisa pessoal, então a gente não... a gente entra em... nós conversamos primeiro e depois a gente faz a votação, ver se é pessoal, a gente não, mas que é pro município, pra população, nós estamos completamente de acordo. Nós ficamos sabendo que o vereador Antônio Soares dos Santos esteve em São Paulo. Qual foi o motivo dessa visita? Ficou vários dias lá. Qual foi o motivo? Foi em busca de recursos para a cidade de Marabá? Eu sinto, eu estive em São Paulo do dia 3 ao dia 7, né? Uma agenda política que eu tinha aqui, quem agendou pra mim foi a Silvana Floriano, assessora do deputado Marcos Pereira, do PRB, é uma pessoa que vem nos ajudando bastante dentro do nosso município, né? Eu tive uma agenda na Secretaria de Esporte, onde eu protocolei a reforma do ginado de esporte no valor de 150 mil, com uma coisa que... o ginado de esporte que há mais de 20 anos nunca teve uma reforma, desde quando foi construído na administração passada. Então hoje eu estive lá, já está protocolado, né? E creio que a gente vai ser atendido. Tive uma visita também ao escritório, ao gabinete do Dr. Marcos Pereira, ao escritório dele, onde a gente debateu em relação ao projeto para assentamento, porque hoje os nossos assentamentos estão precisando de muita ajuda, e às vezes as pessoas estão se preocupando muito com a cidade e estão esquecendo dos assentamentos. Então eu estive lá, mais específico ainda, para procurar ajuda para as associações dos assentamentos, né? Projeto para trabalhar com as mulheres, que hoje precisa para ajudar na renda, entendeu? Que pessoas que até então estão dentro do assentamento e sem ter renda nenhuma. Então a gente está... foi mais em torno... minha visita mais... entendeu? O núcleo principal da minha visita foi mais também assentamento. Estive também na Assembleia Legislativa com o deputado Sebastião, né? Sebastião Santos, que é... se tornando parceiro nosso também, para estar ajudando o município com o projeto também, tudo para assentamento, né? Eu estou até aguardando uma visita da assessoria dele para a semana que vem, quando a gente vai estar passando nos líderes dos assentamentos, para a gente estar vendo o que é o melhor para o assentamento, para a gente estar ajudando esse pessoal. Então, foi uma visita muito gratificante para mim, como político, como as portas que estão se abrindo, para a gente estar buscando recursos no trabalho, um trabalho para desenvolver um trabalho melhor para a nossa cidade e nosso município, né? Onde estive também no ITESP, né? Onde eu não tinha agenda, mas graças a Deus eles me atenderam muito, me importar muito bem a diretoria do ITESP, procurando ajuda em relação às estradas, porque foram assentadas lá mais de 200, em média de 240, 260 famílias, e simplesmente não estão dando a atenção que deveria ter dado, principalmente o governo estadual. Então, a gente foi cobrar um pouco do ITESP em relação à estrada, para que dê uma ajuda, entendeu? Porque tem estrada lá que fica intransitável na época de chuva. Então, a gente foi lá para cobrar, e para cobrar junto também o ITESP, junto com o prefeito municipal, para estar dando uma passagem melhor para esse pessoal. Então, foi muito gratificante para mim essa visita, como político da cidade de São Paulo. E, vereador Antônio, fala para a gente sobre o Centro de Formação Guilherme Gimenez. A gente sabe que o senhor está trabalhando nesse projeto. Sim, Antônio, a gente, na realidade, é uma associação, sem fins lucrativo, é a CESMAP, e dentro dessa associação, nós criamos o Centro de Formação Guilherme Gimenez, em homenagem ao lateral direito da Chapecoense, que faleceu naquele trágico acidente, né? E é onde a gente leva, estamos fazendo um trabalho muito gratificante, um trabalho muito bonito, graças a Deus. Hoje, nós estamos em torno de média de 80 a 90 crianças e jovens, nós estamos atendendo. Onde a gente tem da prefeitura o campo, né? O campo e a quadra, entendeu? E o resto é, nós temos parceiros que vêm nos ajudando, nós temos o Brito, da Brito Ambiental, que dá uma força, nós temos a drogaria Marabá, a própria Selma Calçado, entendeu? O Top 10, entendeu? Que é um depósito de bebida, e que vem nos ajudando. E também nós contamos muito com a ajuda dos pais, que dá todo o apoio, que vem nos ajudando bastante. Nossos professores são professores remunerados, na medida do possível, entendeu? Todos os meses são feitos os pagamentos deles, com a ajuda dos pais. Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? E hoje estamos representando, o Marabá Paulista hoje está representando o esporte estadual, na Copa da Juventude, uma parceria com a prefeitura, onde nós disputamos o futebol de campo, o vôlei feminino, e o futsal, que ficou, que vamos disputar a final agora sábado, contra o presidente pessoal. Então, assim, é um trabalho bem legal, que a gente vem fazendo frente ao esporte. O esporte bem representado pelos atletas do Marabá Paulista. Muito bonito o trabalho. Está satisfeito com a sua legislatura? Estou, Toninho. Estou. Estou satisfeito. Estou trabalhando, procurando trabalhar junto com a minha família, que sempre me acompanha em todo o meu trabalho, eu, minha esposa, minhas filhas, que é a base de tudo o que eu faço, entendeu? Onde nós estamos. Se você ver, a gente está sempre junto, trabalhando junto, conversando, vendo o que é o melhor. E porque eu quero fazer mais, entendeu? Vou procurar sempre, está me esforçando mais, não vou parar. Se tiver que ir para São Paulo, quantas vezes for, eu vou estar indo, entendeu? Eu acho que o povo de Marabá precisa, precisa de pessoas que batalham por ele. E eles podem contar comigo, que eu vou estar sempre à disposição para procurar recursos para o município. O que for de bom para Marabá, eu vou estar correndo atrás, vou estar buscando. E eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que confiaram no meu trabalho. E eu acredito que a gente vai trabalhar, conseguir fazer um trabalho bem melhor daqui para frente, cada vez melhorar. Esse é o nosso planejamento, o plano de governo meu. É estar sempre buscando e sempre melhorando, cada vez mais. Obrigado ao Antônio El Soares dos Santos, que visitou o blog do Toninho, esteve aqui com a gente. Ele é vereador em Marabá Paulista, pelo PPS, tem 50 anos, inspetor de alunos, e está fazendo esse bom trabalho que você acabou de acompanhar aqui através desse vídeo gravado e mostrado aqui no blog do Toninho. Obrigado, Antônio El, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando aí. E a gente vai estar sempre, sempre presente aqui com você para estar passando com a população o que for de melhor. Aí eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você tem dado, não só para mim, como todos os outros políticos que você procura, que eu acho que o jornalismo hoje ajuda muito, abre muitos caminhos para o nosso, e a gente tem que aproveitar essa brecha para a gente estar conseguindo cumprir um trabalho bem melhor, com mais eficiência, junto com o nosso jornalismo. Obrigado a todos, e nós estivemos aqui direto do blog do Toninho. Obrigado, Antônio El, pela sua presença. Obrigado, Antônio El, pela sua presença. Obrigado, Antônio El, pela sua presença.